Cuidado aí viado, cara martando. Calma, eu vou só marcar os caras pegarem uns kills, velho. Teca o preto teus. Mano, você precisa formar, Black. Não, mas vocês farmam aí, eu pego kill de algue mítica, né? A gente precisa de kill pra gente topiar? De nada adianta eu formar meds se a gente não vai ter kill. Os caras ficam kills nesse Storm. Onde é que tem metade dessa porra? Pô, Black é um pau no cu, né, velho? Depois de metade dos metas, os caras não pegam. Mano, eu trolei, velho. Tava focado muito na kill, foi mal, velho. A falta de atenção, velho. Tá tudo bem.